O problema não é saber se há vida depois da morte, mas saber se há vida antes da morte. E este livro, e este filme, e agora este livro são sobre isso. Aliás, a relação que foi filmada e que foi registrada no livro pelo Miguel Gonçalves Mendes é toda uma consagração rara desta ideia. As personalidades de José e Pilar não podiam ser mais diferentes e uma personalidade mais inérgica, mais nervosa, mais... Se calhar tudo isto é aparência, não é? Pilar é que saberá, no íntimo dos íntimos, com José Saramago mais calmo, às vezes mais lacónico, às vezes mais tímido. Mas ambos uniam-se para um património comum, que era esta ligação à vida, à celebração da vida. Este livro, tal como o filme, é um livro de instantes. O instante em que Saramago revela que teve um sentimento, após o primeiro encontro, que a relação com a Pilar iria crescer. O instante em que Saramago vai ver a Pilar a Sevilha, vai para um café em Sevilha, para se encontrar com a Pilar e encontra na televisão, a apresentar um programa. O momento em que fala da existência não de dois, mas de três, numa relação amorosa. Os dois que fazem parte da seleção amorosa e a própria união que constitui. É um livro valente, é um livro... porque Miguel, efetivamente, perguntou, e perguntou porque ele indagava. Dizem que Saramago estava muito obsesionado com a ideia da morte. Saramago não estava nada obsesionado com a ideia da morte. Sabia que mais cedo, que tarde, ele ia chegar. Ele que estava obsesionado era aqui, ele por edad. Preguntou continuamente, porque era um assunto que a ele preocupava e preocupava. Como com o passo da edade vemos as coisas? Se realmente, a edade nos faz mais sabios ou nos faz mais cínicos, como dizia Nino antes. Então, seus descobrimentos, Miguel foi plasmando depois no filme. O filme é o trabalho, o resultado de quatro anos de convivencia. E do que ele saia deste livro. O trabalho bruto de Miguel está aqui. As perguntas e as respostas. E, depois, a solução aos quatro anos de convivencia é o filme. O que as pessoas veem, o que o filme transmite, isso é, em definitiva, a conclusão a que Miguel chegou. Acho que clarifica a Saramago este livro de alguma maneira, sim. O autor está sempre em sua obra. Eu citei o Agostinho da Silva, porque o Agostinho da Silva, que, infelizmente, a nossa inteligência decidiu dizer que era uma nulidade, ou a nossa inteligência também o quê. Ele dizia que nós, os portugueses, tínhamos uma atração pela impossibilidade e que só desconcortizávamos na impossibilidade. E, portanto, deixassem um trabalhinho para a Alemanha, não sei o quê, porque o nosso lado poético, o nosso lado suicida, esse, sim, era onde nós realmente nos concretizávamos. E eu digo isto, porquê? Porque este filme, efetivamente, foi, de alguma forma, um processo suicida e suicidário, para mim e para todos os filmes que me rodeiam. E eu lembro-me, há quatro anos atrás, quando comecei este filme, e dizer que queria aquele desenho que eu produzisse este filme, toda a gente dizia que eu era louco, e que eles não iriam que eu produzir o filme, e eles que o produziram. E também disseram que eu era louco, porque o Fernando Marelles não iria que eu produzir o filme, e eles que o produziram. Disseram que o Fernando Marelles e o Pilar nunca aceitariam este filme, e sim, eles o aceitaram. E disseram que este filme seria impossível estar no cinema, e sim, este filme teve no cinema. E, portanto, é óbvio que eu, a mim, fico contente por tornar... E que não foi aos Oscars, mas que não seria... Sim, indicado por Portugal aos Oscars, e naquilo que eu considero, de alguma forma, até um ato poético, sim, foi escolhido por Portugal pela primeira vez como documentário para representar Portugal aos Oscars. E, portanto, de alguma forma, eu sinto que cumpri o impossível dentro das impossibilidades. E acho extraordinário, e é óbvio que isso a mim é uma coisa que me deixa orgulhoso, que este filme tenha estado não só cinco meses em cartaz em Portugal, mas, entre todos os recordes de turma essencial de um filme português, como teve cinco meses em cartaz no Brasil, como está ainda em cartaz no México, como estourou na Itália, falo mais devagar, desculpem, como está ainda em vários cidades no ar, portanto, fico obviamente orgulhoso não só para mim, mas sobretudo para o meu país, e sobretudo para o José e para o Pilar. Há pouco, quando falavas no inferno, eu perguntava ao José no livro, e pergunto ao José, para ele inventar um céu e para ele inventar um inferno, o que é que seria para ele um céu, e o que é que ele seria um inferno? Ele falou, não vale a pena, pá, não peças isso, porque o céu seria a coisa mais chata do mundo. Imagina uma coisa que era perfeita, não é? Pai, o inferno é que não vale a pena, porque o inferno é aqui. O inferno é aqui onde nós vivemos. E esta que é a questão essencial, é que estas duas pessoas, que eu tive há pouco, que não se falava da palavra privilégio, mas efetivamente eu fui um privilegiado, e estas pessoas nunca se demitiram de agir. E isso é a maior lição que este filme dá, isso é a maior lição que este livro dá. Que é sobretudo eu ter deixado de ter pena de mim próprio. Isso foi a melhor prenda de Deus me poderiam ter dado. Eu acho que não quero fazer generalizações, generalizar é muito feio, mas acho que efetivamente isso se calhar é um traço, um bocado característico da nossa cultura, nós estamos sempre em auto-forjeção, em catadinhos e sofremos muito e não sei o quê. E de facto a vida é demasiado curta e nós não temos tempo a perder. E portanto, como a Pilar diz no livro, aliás, é imoral, é imoral nós perdemos tempo a falar mal do país, a dizer que o país é uma merda, que muda uma merda e a vida é uma merda. E assim então é a vantagem da cadeira, regraçar as manhas porque o tempo está a contar e não vai haver outra hipótese, não vai haver outra vida. Eu não sei que eu diria já da mal hoje, não sou ninguém para interpretar a Saramago, ninguém, somos ninguém para interpretar a outros. Mas eu sei o que ele disse, sei o que ele disse, sei o que ele disse no discurso do Nobel, mas eu sei o que ele disse no livro que se chama Ensaio sobre a lucidez, onde ele disse, depois de umas eleições, onde os cidadãos estão sendo... se brinca com eles e então há três partidos, o partido da esquerda, o partido da direita e o partido do meio. O partido da direita saca 10%, o partido da esquerda saca 3%, o partido do meio saca 1 e algo, e votos em branco 86%, mas o que ele queria era o empoderamento dos cidadãos, empoderamento. Ele disse, no mundo tem duas grandes superpotências e uma somos nós, os cidadãos. Todos os cidadãos do mundo somos uma superpotência, só que dimitimos, abdicamos de nosso poder. Então, que diria nesta situação com essa coisa, com esses senhores vestidos de preto, engravatados, que estão reunidos em Bruselas, amenazando, um amenazando, outro dizendo, por favor, deixe-me, eu quero estar, meu primeiro ministro, dizendo, queremos estar em primeira linha, ou seja, e por que não dizem, seamos solidários todos, ninguém se lembra, ninguém quer ser de os pobres, uns chamam cerdos a outros, outros, ou seja, isto que é? E, entretanto, os cidadãos que estamos, estamos perplejos e inactivos, perplejos e inactivos, nos generam uma crise, por encima, não sofrimos a crise, não sabemos responder a crise, Salamão de tudo isso falou, em ensaios sobre a ceguera, em ensaios sobre a lucidez. Secaia falou em todos os livros, falou em memória do convento, quando dizem que com a voluntade de sua mana, junta, uma máquina pode voar, e a passarola, vuela sobre Lisboa. Falou em levantado de um chão, onde finalmente, os homens e as mulheres, depois de muitas lutas, muitas lutas, conseguiram fazer um dia levantado e principal, que sem dúvida alguma era o 25 de abril. Falou em la história do cerco de Lisboa, onde o revisor disse, não, lhe conta a história e dizem, a história é uma sucessão de reis e reiñas, e lhe tratado, e de pronto diz o senhor, não, a história é a vida das pessoas, e a vamos organizar de outra maneira. É a dizer, não sei o que diria Salamão, sei o que Salamão disse. Obrigado.